Boa tarde, meus amores. Bom dia para quem vai ver de manhã, boa noite para quem vai ver de noite, boa madrugada para quem vai ver de madrugada esse vídeo. A gente está aqui novamente para falar com vocês a respeito de escrita científica. Então, vamos lá. Citação. Todas as vezes que eu pegar alguma coisa de alguém, eu preciso fazer a citação e colocar lá no final do texto a referência. Isso porque eu não posso correr o risco de fazer plágio, que é pegar alguma coisa de alguém e não citar aquela fonte da referência consultada. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos a citação direta. O que é essa citação direta? A citação que eu faço ao pé da letra, com as mesmas palavras que o autor utilizou. E essa citação direta pode ser curta, quando a gente pega até três linhas daquele autor, ou a citação direta longa. Vamos lá. A citação curta, eu coloco as informações e cito ao final da informação, entre parênteses. Aqui, no caso, são mais de três autores. Como exemplo, eu coloquei alves, espaço, a expressão e colaboradores do latim, etali, que agora abreviado ficou etol, né? Que é e colaboradores, aí é um e, um t, um espaço, um a, um l, um ponto e uma vírgula. Depois dessa vírgula, um outro espaço. Lembrando que a gente já marcou no outro vídeo que cada espacinho aqui eu coloco esses papéis amarelinhos. Depois da vírgula, um espaço. O ano, 2018, fui eu que inventei. Uma vírgula. Faltou um espacinho aqui, que eu vou tirar daqui de baixo e colocar aqui em cima agora. Tá vendo como é que a gente esquece? Depois de 2018, vírgula, um espacinho que a gente digita lá no computador. Per ponto, um espaço e a página que eu inventei aqui, 14, mas lá na referência de vocês não pode ser inventada. É a página que você consultou mesmo. Um parêntese, para fechar o parêntese que começou aqui antes do Alves e um ponto final. Acabou a minha citação curta, que eu peguei menos de três linhas de Alves e colaboradores do ano de 2018. A citação longa é aquela citação em que a gente pega mais de três linhas. O trecho que eu tirei é mais de três linhas daquele autor. Portanto, vem como outro parágrafo, como um outro parágrafo do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, como a fonte menor do que o texto. Nós sugerimos dois pontos a menos na fonte. Se o texto estiver sendo escrito em 12, que aqui fique em 10. Se o texto estiver sendo escrito em 14, que a citação longa fica direta longa, seja escrito em 10. 14 em 12. E assim sucessivamente, para quando a gente estiver escrevendo, para que não fique também muito menor, para não ficar, vamos dizer assim, uma diagramação do texto muito diferente de uma para a outra parte. O certo é que tem que ser menor do que o texto que você está escrevendo. Eu tentei colocar a letra menor aqui. E aí vocês colocam a informação. Eu pus uma, duas, três em um pedaço de outra linha. Então, significa quatro linhas. Entre parênteses, aqui eu fiz uma citação de três autores. Então, é Santos. Novamente, eu esqueci alguma coisinha. Ponto e vírgula. Fica parecendo que é de propósito esquecer alguma coisinha para colocar aqui no momento, mas não é, tá gente? E o espacinho que eu roubei aqui de cima eu vou colocar. Santos, ponto e vírgula, espaço, o outro autor, sobrenome do autor, molt, n-o-l-t, ponto e vírgula, outro espacinho, Carmo, que é o sobrenome do terceiro autor, vírgula, o ano, 2018, vírgula, um espaço antes do ano, Outro espaço depois da vírgula, um P, ponto, espaço, 30, que é a página que eu consultei, fecho parêntese, ponto final. Quando a gente cita essa citação direta, pessoal, é importante, como a gente escreveu exatamente o que o autor escreveu naquele local, que nós façamos a referência aqui, ó, dentro do texto da página que foi consultada, do trecho exato que foi consultado. Senão a referência fica, assim, de forma, a referência não, a citação, né, que é o que é feito dentro do texto, fica de forma equivocada. Espero que essas dicas estejam sendo úteis e vejo vocês no próximo videozinho que é sobre citação indireta, aquela citação que a gente usa bastante, que são as citações em que a gente interpreta o que os autores escreveram. Faz a citação da fonte, mas nos vemos nos próximos capítulos dessa nossa estrada aqui de isolamento social. Um abraço, tchau, tchau, tchau!